Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco Manual do Churrasqueiro, que também é canal de drinks e coquetéis. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Thiago Botelho. Hoje vamos fazer aqui um drink especial, vamos fazer uma caipa e fruta de limonada suíça. Top das galáxias, vão amar, tá bom? Você aí é inscrito ou inscrita? Não é não? Não! Então se inscreva, ative o sininho, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal, porque toda semana descobri que te amo demais. O que é isso? Mas eu tô um pagodinho, gostou não? Meu Deus, tá igual a coisinha de Jesus? Ou você é antiga demais, Camaraguel. Coisinha de Jesus? Nossa Senhora! Não é caceta de planeta, né? Meu Deus do céu, tem uns 30 anos que não passa mais. Não é brincadeira, galera. Gente, sigam o Instagram no Manual do Churrasqueiro aí, tá bom? Você vai achar esse bonecão legal aí. Segue a gente aí no Instagram, aguardo vocês. Muito obrigado. Obrigado, seguidores e seguidoras, pelo sucesso do canal em 2021 e por essa alegria que vocês nos proporcionam. É muito bom conversar com vocês. Muito obrigado. Vamos lá pra nossa receita. O que é que nós vamos precisar? Primeira coisa, de um limão. Liquidificador, tá? Então assim, a ideia é a gente trazer o drink de forma que você tenha tudo em casa. Você vai conseguir fazer com tudo que você tem em casa. Vou precisar de gelo, limão e leite condensado. É o que vai precisar aí. E um copo pra gente degustar. E a vodka. E a vodka, né? Então vamos lá. Como é que... Quantas pedras de gelo eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar 10 pedras de gelo. Então já tá contado aqui. Câmara Gal fez o favor de contar. 10 pedras de gelo, tá? Até pra agilizar aí pra gente. Vamos pegar o limão e vamos cortar dessa forma aqui, ó. Você vai... Já vai tirar as duas... Os dois fundinhos do limão, tá? Porque essa parte... Mais branca, assim, ela amarga, né? Fica meio amarga. Então vamos partir ele no meio aqui. E partir novamente no meio, assim, ó. Desse jeito, tá? E sempre que possível, nós vamos retirar essa parte branca. Isso aqui é que ajuda a deixar a receita mais amarga, tá? Vou tirar dos outros aqui. Pra não ficar vídeo longo aí, que a Maraguel vai dar um tempinho e volta aqui. Agora, pessoal, nós vamos pegar o limão com casca e tudo. E vai aqui pro liquidificador, tá? Nós vamos usar aqui vodka. Você quer utilizar outra bebida? Pode. Mas aí não chama de caipir fruta, não. Porque caipir fruta é com vodka. Você chama cachaça fruta. É... Cacha fruta. Cacha fruta. 50 ml de... Cachaça. Cachaça. É engraçadinho. 50 ml aqui de vodka, tá? Não tem esse dosador? Não tem problema. Você pode usar esse copinho de cachaça aqui, tá? Que também tem 50 ml. Beleza? Então, qual que é o último passo aqui de ingredientes? Nós vamos colocar leite condensado. Que leite. É. Geralmente eu coloco duas colheres, mas como nós estamos usando limão, eu vou colocar três colheres, tá bom? De leite condensado aí, pra deixar... Porque eu não vou usar açúcar. Vou usar só o leite condensado. Uma. Duas. E vamos pra terceira agora. Aí eu vou caprichar porque as outras duas não escorreu totalmente, né? Não, fica faltando. Não sei, que é por isso. É. Ó. Aí vamos limpar aqui. Isso. Aí sobra um pouquinho, né? Colher sempre sobra, né? Eu entendi. Que delícia. Ok. Agora vamos fechar aqui o nosso liquidificador. Vamos tirar o som e colocar uma musiquinha de fundo aqui. E vamos bater esse danado, hein? Quanto tempo bater? Depende. Aqui nós foi cerca de um minutinho aqui. Até você parar de escutar o gelo bater na parede do copo aqui. Tá bom? Aí agora nós vamos colocar no copo. Vamos usar aqui a taça escandinava. Tá bom? Um coador. Você pode fazer diretamente no copo quando for um drink, dois. Mas se você vai fazer uma quantidade maior... Por exemplo. Aqui equivale a um drink. Você quer fazer para 10. Aí você multiplica por 10 a quantidade de produtos que nós usamos aqui. E coloca no ajar e vai servindo. Tá bom? Depois eu vou explicar para vocês aí o tempo. Que você pode... Até quanto tempo você pode consumir. Aí vamos fazendo aqui e vamos coando, tá? Aí pessoal, cortamos aqui para não ficar muito longo, tá? O vídeo. Ok. Agora pessoal, vamos fazer a decoração. Vamos pegar o limão. Você poderia deixar as fatias já separadas, tá? Se você já trabalha com isso aí. Vamos partir ao meio aqui. Dar um piquezinho assim. E vamos colocar na nossa taça. Ok? Aí você vem aqui agora com o canudinho. Colocou. Tá pronto para degustar. Vamos lá degustar essa maravilha, hein? Pessoal, vamos lá degustar essa maravilha. Só lembrando um detalhe. Como a gente bateu o limão com a casca, você tem que consumir em até de 30 até 40 minutos no máximo. Porque começa a ficar amargo, tá? Então não deixe passar depois de pronto de 40 minutos. Então vamos lá degustar essa maravilha, hein? Meu Deus do céu. Pessoal, a câmera legal vai experimentar aqui. Vai dar o parecer dela fora das câmeras. Mas eu vou dar o meu aqui. Muito gostoso. Só que para mim, de praticamente todas as caipir frutas, as caipir frutas que nós fizemos, essa aqui é a mais perigosa. Porque... Vou até misturar aqui de novo e degustar. Para ver se eu estou errando aqui. Vamos lá de novo. Tá doido coisa em dia. Do que a pouco a gente sobra. É. O sabor do limão, é claro, está predominando muito na receita. Aquele leve amargo do limão, da limonada suíça, está presente, incrível. O sabor do açúcar, do leite condensado, está bem pequeno, está bem equilibrado, não está muito adoçado, está incrível. Agora, o detalhe que eu falei do perigo. A vodka, ela não está... Praticamente o sabor dela não está presente. Tem 50 ml, né? Na receita. Então, realmente é... Tomem com muita moderação, porque o drink fica muito refrescante e o sabor alcoólico desaparece aqui praticamente, tá? Mas ele está aqui. O álcool está aqui presente, beleza? Ótima sugestão para você aí fazer no momento de lazer na sua casa. Você que trabalha com drinks e coquetéis, tá bom? Recomenda o nosso vídeo, dê o joinha. Nós vamos deixar outras receitas de caipir frutas aqui para você. Vai ficar aqui a caipir fruta de manga. Novidade aí no Manual do Churrasqueiro, top das galáxias. Do lado de cá vai ficar a caipir fruta de morango. Muito, muito gostosa. Aqui nós vamos deixar a caipir fruta de abacaxi com hortelã. Muito refrescante também, muito top. E aqui nós vamos deixar uma caipir fruta feita de pêssego. Coisa dos deuses aí. Vocês vão adorar com certeza. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. E vamos degustar. Eu agora vou comer o limão aqui. Claro que não, né? Tchau, pessoal!